O K-Watch Glucose é um smartwatch que consegue medir o nível de glicose no sangue totalmente sem dor, ideal para diabéticos. Ficaste curioso? Até não me podes perder este vídeo. Este smartwatch está neste momento em testes clínicos nos Estados Unidos e está prestes a ser certificado clinicamente para ser utilizado como um monitor de glicose. Neste momento este smartwatch está a passar por uma investigação clínica onde estão envolvidos 35 pacientes e a conclusão deste estudo está previsto para dia 30 de junho de 2022. A PK Vitality, que é a empresa que está a desenvolver este smartwatch, quer ter o K-Watch Glucose ainda no mercado em 2022 ou 2023 consoante a região. O K-Watch Glucose vem equipado com um acessório descartável na parte inferior que foi apelidado de Capsule e basicamente este componente tem os sensores e os micropontos necessários para medir os níveis de açúcar no sangue. É possível sentir uma ligeira pressão, mas não há rompimento da pele como nos medidores tradicionais. Logo, também não há dor. Este componente tem de ser trocado de 7 em 7 dias, mas tem a vantagem de poder ser utilizado constantemente com os smartwatches sem restrições. Pode-se usar para tomar banho, para fazer exercício, etc. Além da medição contínua dos níveis de glicose, que é o fator diferenciador deste smartwatch, o mesmo ainda tem funções típicas de smartwatches como medidor de frequência cardíaca, rastreamento de atividade e exercício, controle da qualidade do sono e tem uma particularidade muito interessante, que sempre que utilizadores tiverem hipoglicémia, ou seja, com o nível de glicose no sangue demasiado baixo, ou hiperglicémia, com o nível de glicose no sangue demasiado alto, o K-Watch Glucose emite um alarme. Parece que a típica picada no dedo ou até mesmo no braço vai ser apenas uma lembrança dolorosa do passado. A empresa já declarou que caso este smartwatch venha a ser certificado, o preço de venda ao público vai ser de 199€, o que muito sinceramente, na minha opinião, não é um valor alto para aquilo que ele consegue fazer. O preço do componente que tem os sensores e os micropontos que até tem que ser trocados de 7 em 7 dias não foi revelado, mas tudo indica que não deverá ser muito caro. O que é que achaste do K-Watch Glucose? Tens diabetes ou tens alguém conhecido ou da tua família que tem diabetes e achas que este smartwatch ia ser uma mais-valia? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo, se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tiveres alguma dúvida, é só deixar-os aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem!